Capítulo 132 do mangá The Promised Neverland Olha só, quando os demônios são apresentados pra gente no capítulo passado Os Cinco Nobres e a Rainha, eu pensei Pô, vai haver uma interrupção, vai passar pra Ema nas Sete Muralhas E realmente vimos isso, mas eu não esperava que continuasse no papo da Rainha com os Nobres E foi muito interessante porque essa conversa é o gatilho para o começo da guerra A primeira movimentação que vem dos demônios, nesse plano de extermínio da Rainha E é tudo um jogo do Norman Que chamou Dom Gilda Para quê? Vamos analisar agora e teorizar bastante Lembra de seguir o WallBlue no Instagram e no Twitter Que eu tô sempre nessas redes sociais Também visita o site aí na descrição E ouve o nosso podcast Bom galera, estamos lá Na sala do trono da Rainha Reglava Lima Eita, levantem suas cabeças Já falei pra vocês que eu adorei ser uma rainha Porque vai ser muito interessante Esse embate ideológico final entre a Ema e a Rainha Reglava Lima Temos aí também os regentes, os nobres Temos o Duque Iveruk E os outros, o Lord Dosa O Lord Bion O atual Lord Bion O Lord Noomu E o Lord Pupu E a gente vê que o Noomu Tá pistola com o Dosa O Dosa é muito babaca Então é bem interessante a gente notar que há conflitos entre os demônios Mas são conflitos mais sutis Podem resultar numa quebra dentro deles Claro que pode Mas é muito mais tranquilo de se lidar A gente vê que no caso das crianças, dos humanos Temos uns dois pontos de vista bem diferentes O caminho do Norman e o caminho da Ema Mas ainda bem que eles não se quebraram Ainda bem que não houve uma guerra civil Ainda bem que o Norman vai seguir o plano dele E a Ema vai tentar complementar a coisa Pra corrigir o curso no final Então tá tudo bem interessante A Rainha vem falando da destruição das Fazendas Lambda Isso é bem perigoso E a gente vê o Dosa Perigoso pros demônios, claro E a gente vê o Dosa Desdenhando Do Noomu E do Bion Que infortúnio isso tá acontecendo, né Nos terrenos de vocês Então aquilo gera uma irritação muito grande No Noomu, principalmente A gente pensa que o Noomu já é mais contido Mas ficou esquentadinho Mordeu o Trollbait do Dosa Mas por que o Dosa tá fazendo isso? Ele tá ali mostrando Que o Bion e o Noomu Não estão conseguindo gerir bem os seus domínios Mas é claro Os demônios, de maneira geral O Bion Beleza que o Bion tá querendo vender o peixe Mas ele fala Que apesar dos domínios Dele e da Noomu Do Noomu Estarem sendo destruídos No que se refere às Fazendas Lambda, etc Isso tá reverberando E quem tá sentindo é a Rainha Então não é um problema do Bion Não é um problema do Noomu É um problema dos Cinco Nobres E mais É um problema da Rainha Por isso que ela tá pistola também Então tá havendo a destruição E o roubo De carnes humanas, etc O grande problema é Que pra os demônios, né Pra esse sistema de castas absurdo Eles querem o domínio Eles querem estar lá em cima Sempre E não querem que os demônios Mais fracos Obtenham inteligência E poder E eles sabem Que se os demônios mais fracos Comerem Os experimentos da Lambda Eles vão ficar fortes Olha o Zese Olha o Cícero Císlo E a Bárbara O Vincent ainda não mostrou muito Mas Temos uns super humanos aí Uns meta humanos No grupo do Norman Então imaginem só os demônios Comendo, né Esses cérebros Doideira, galera E A Rainha Quer acabar com essa Com esse movimento rebelde Antes do Tifari Que é um mega festival Em One Piece, por exemplo A gente tá no arco de um ano E vai rolar o Festival do Fogo Em Onigashima Onde o grande plano da galera Vai Começar A ser executado Então Aqui no Tifari É quando o grande plano do Norman Vai começar a ser executado Que é matar a Rainha E Os Nobres Eu achei massa que Você vê a agilidade da Rainha Tá uma borboletinha lá voando E ela Fura Espeta a borboleta Matando Você vê que ela não tem apreço pela vida Então eu fico imaginando Qual vai ser o tipo de discurso da Emma Pra essa mulher Eu sou Tim Emma Certo Mas eu sei que é um caminho Dificílimo É Realmente As chances Do que a Emma tá querendo São escassas Mas eu acho que vale a tentativa E por serem chances escassas É por isso que eu entendo o Norman Dizendo Beleza Que massa que tu vai pra Sete Muralhas Tentar fazer uma nova promessa Mas eu vou seguir o plano em curso Então volta Ainda em tempo Se não Eu te deixo pra lá E Mato a galera Você Entende como as peças Estão se movendo Sabe Eu não tipo Condeno o Norman Não Dá pra entender O que ele tá querendo Mas enfim galera É aí que a gente vê Que diante desses Rebeldes Que a rainha e os nobres Pensam ser demônios Eles já vão mandando os exércitos E eu fico Meu Deus Crianças perto de exércitos De demônios A gente viu né Que os demônios tem Uma organização Uma configuração social Bem desenvolvida Mas fica muito assustador Quando você vê a capital Com bandeiras Estandartes E os exércitos Eles se movendo De uma maneira inteligente São seres super poderosos E fantasmagóricos E maiores E mais velozes E mais fortes Como é que as crianças Vão lutar contra isso É aí que tá o plano do Norman Não vamos derrubar um sangue Mas a gente sabe Que A dupla criativa O Kaioshirai Aposuka Demiso Vão colocar os humanos Pra enfrentarem os demônios Alguma coisa vai apertar aí Temos Uma engrenagem Meio Que Deslocada Nesse sistema Todo Que pode comprometer O plano do Norman Que é o Giran O Giran Tá louco Pra devorar Os humanos Tem rancor com os nobres Mas sabe Em meio a guerra civil Dos demônios O grupo do Norman Pode se ferrar Então é massa que Um espião dos humanos Já reporta Através de uma coruja Para o grupo do Norman Bem legal Bem Harry Potter Vem a toquinha da coruja Ela bate ali na madeirinha Eles Opa Tem uma carta Uma correspondência E aí o Vincent Já comunica Os demônios Começaram a se mover Dada as problemáticas E aí o Norman Fala Tudo de acordo Com o plano Humuiduri Heraito e Agami Total né Então Esse é o plano do Norman Porque destruindo As fazendas Lambda Como Os demônios Estão sentindo Que estão sendo destruídas Eles Tomariam Um primeiro passo E era isso Que o Norman queria Porque O exército Vai sair da capital E se espalhar Procurando Quem tá destruindo As fazendas Lambda Quem tá roubando Estoque de comida Vamos caçar Cada grupo rebelde Então ó O exército Primeiro Tá aqui a capital O exército saiu A primeira problemática Dos demônios é essa E quando o exército sair Ele vai se espalhar Vai ser muito mais fácil Ir derrotando Em pequenas batalhas Esse grande exército E mais O que é que o Norman quer? No dia do Tifari Matar a rainha E os nobres Porque a cidade vai estar Enfraquecida em defesa Realmente É um plano sagaz Do Norman E ousado Porque você Faz os demônios Terem o primeiro passo Darem o primeiro passo Terem o primeiro movimento Então Beleza Em oito dias E é louco né Porque A Bárbara mesmo Fica caramba Oito dias e tudo vai terminar Realmente galera É muito surreal Então Eu acredito que Se a gente tá na fase final De The Promised Neverland O Tifari Vai ser o grande clímax Onde vai estar a rainha Os nobres O grupo do Norman Esses cinco O Norman Zez Bárbara Cícero E Vincent E a Emma com o Ray Ou não Porque Vocês viram o final do capítulo Eu estou Bastante confuso Então Dom e Gilda São chamados São convocados Pelo Norman Tipo Pra que? Porque tipo O Vincent vem com a problemática Do clã Do sangue amaldiçoado Da música Então A grande problemática É Enquanto a Emma Tá resolvendo Nas sete muralhas O Norman Ele ainda mantém A visão dele De que esse clã Tem que ser exterminado E aí É que ele convoca Dom e Gilda Será que ele vai perguntar O que é que eles sabem Pra ele agir E dar uma rasteira Na Emma Eu não acho que o Norman Faria isso com a Emma Galera É porque agora O Norman Ele Olha Em Gracefield Ele carregou o fardo De todo mundo Se sacrificou Mas foi por aquele grupo De crianças E agora Ele tá Pensando Em todo o grupo Que ele tá protegendo Não só no grupo da Emma O grupo da Emma É uma formiguinha Perto de todo mundo Então Por isso que eu acho Que há a possibilidade De ele dar uma rasteira Na Emma Não é rasteira É tipo A Emma vai ficar viva Ele não vai matar a Emma Nem nada do tipo Mas é só tipo Contrariar O plano dela E tipo A amizade da Emma Com a música também Mas bom Eu acho que Don e Gilda Não falariam nada A gente também não sabe Qual vai ser o teor Dessa reunião E aí O capítulo passa Pra Emma e Ray E eles começam A se perguntar Véi Isso é as sete Muralhas Porque O teto Tava todo preto E a gente entrou Não foi Ray A gente não saiu Da Daquele mundo Do portão Das sete muralhas E Ray A gente entrou Então Por que a gente Tá aqui Gracefield Por que eles foram Parar em Gracefield Por que Gracefield É sete muralhas Vamos lá Gracefield Tá aparecendo aí Na frente da Emma E do Ray De uma forma Real ou virtual Virtual Não confundam Com computadores Matrix Não É porque Toda essa viagem Através das sete muralhas Que tipo A Emma e o Ray Sumiram Diante de todo mundo Colocando o sangue deles Naquela aguinha flutuante É muito Lúdico É bruxaria Né não É muito viagem Então Se a gente Tá brincando Com o Lúdico Eles podem Estar na frente De Gracefield Mas essa não ser A Gracefield Eu acredito Que eles terão Que resolver Questões mais Abstratas E eles poderão Passear Por Gracefield Pela escotilha Será uma viagem Mental Mas onde é que Isso vai levar A rainha Dos demônios Reglava Lima Onde é que Isso vai levar Na promessa Isso claro Eu tô aqui Teorizando Sobre o lado Virtual Sobre o lado Lúdico Das sete muralhas Porém E se eles foram Realmente parar Em Gracefield Usar A combinação Do sangue Com a aguinha Lá É um teletransporte Pra Gracefield E é louco Porque Eles estavam O tempo todo No local Da solução O que é que tem Em Gracefield Pra Isso ser a solução De tudo Segundo O caminho Da Emma A Mama Isabela Vai tá aí A Emma Vai ver o fio Galera Será que a Mama Isabela Pode ajudar As crianças Será que tem chance Disso Porque Ela Se viu muito Na Emma Até um certo ponto Que a Emma fugiu A Mama Isabela Decidiu ficar Então Eu acho que É bem interessante Essa volta A Gracefield Porque Vocês já assistiram Jogos Mortais Que o primeiro filme É no banheiro E aí nos filmes posteriores Tem hora que você volta Aquele banheiro E você fica Caramba É o banheiro Do primeiro filme Então É você voltar A um cenário anterior Marcante E Eu achei muito Legal Gracefield Significar Muito mais Do que parece Então Olha Manda as teorias De vocês aí Beleza Nos comentários Vocês acham que Essa Gracefield É uma ilusão É real E aí O plano do Norman Ousadia e alegria Será que ele vai dar Uma rasteira na Emma Manda tua opinião Nos comentários Dá like Se você gostou do vídeo Ou dislike Se não gostou Tanto assim Se inscreve no canal E clica no sininho É fazendo tudo isso Que o algoritmo do YouTube Vai entender O teu interesse Pelo Blue E sempre te notificar Quando tivermos Novos vídeos De The Promised Neverland Toda sexta A gente analisa o mangá Fica comigo Fica com o Blue Fica com o Pau Chegarote Até a próxima Aê meus queridos Nesse vídeo aqui embaixo Tu descobre como ajudar O O Blue a evoluir E de quebra Entrar para o QG Aquele grupo do Facebook Em que eu interajo Com todo mundo E Confira também Um dos últimos vídeos Aqui do O Blue Dá o play aí Beleza Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Para não perder nada